Música Muito bem, começa mais um BT Papo, atração em vídeo do blog bibotalco.com.br Hoje um cenário diferente, o quarto tava meio zoado, não tive tempo de arrumar, o estúdio tá montado pras gravações do BT Cast, tive que fazer um improviso. E hoje também o tema não é teológico. Hoje eu quero mais assim, abrir o meu coração, colocar umas dúvidas políticas com vocês. Nós estamos aí agora à beira do dia 15 de março. Sim, eu vou datar esse vídeo, se você está vendo ele depois. As manifestações, as marchas contra a corrupção, a marcha a favor do impeachment da Dilma já aconteceu. Então esse vídeo pode ser um grande vídeo profético, nossa, o Bibo falou mesmo lá no vídeo. Ou pode ser, putz, o Bibo realmente não entende nada de política. Olha a coisa que ele falou lá naquele vídeo. Mas enfim, gente, eu tô aqui porque eu tenho pensado sobre política desde julho de 2014. Cara, já foi, não foi ano passado as manifestações, foi ano retrasado. Então olha só, foi em 2013, né, o povo foi às ruas lutar contra a corrupção. Foi pelos 20 centavos, na verdade. Então eu tô aqui mais porque vai acontecer agora dia 15, né, a galera vai pra rua aí, tá pedindo impeachment da Dilma. Eu não entendo de política, então você pode dizer, então cala a boca e não grava esse vídeo. No fundo acho que você tá certo. Mas é que eu tenho, sabe, essa sensação de fracasso, assim. Porque o problema do Brasil não é agora, sempre teve, só que a população não era chegada em política. Nós não éramos, assim, politizados. Nós nunca, eu tô generalizando aqui, ok? Se você já é politizado desde cedo, ignora esse vídeo e continua a tua vida. Eu tô aqui só abrindo o meu coração. Não tô aqui tecendo opinião, não tô aqui sendo dono da verdade, trazendo conceitos, já não. Tô aqui divagando sobre coisas políticas, sobre essa vida política nossa. A gente não tinha vida política. E aí, de repente, a gente veio às redes sociais, as pessoas começaram a ter mais acesso à informação. Porque antes era só o que a Globo dizia. Então a nossa via política era só através de um canal. E aí, de repente, agora vieram as redes sociais, milhões de blogs e blogueiros e vloggers e vídeos e páginas na internet, trazendo informação. Então agora, sim, a corrupção sempre houve no Brasil. E só que agora ela é jogada na nossa cara cada vez mais, a impunidade. E realmente há uma sensação de fracasso, né? Porque nós não estamos preparados filosoficamente, sociologicamente, para lidarmos com a política. Então nós acabamos sendo massa de manobra até quando nós vamos pra rua manifestar contra a corrupção no Brasil. Beleza, umas pequezinhas lá foram aprovadas. Mas, meu, eu fiquei frustrado com as manifestações, né, de 2013. Eu achava que a coisa ia mudar. Eu fui pra rua com um coração sincero. Eu lembro que eu até berrei nas ruas e tal. Igreja em ação, também luta contra a corrupção. Porque eu apoiava que a igreja devia também ir pras ruas e tal. Gente, eu nunca li tanto sobre política como naquele tempo. Nossa, eu procurei realmente me informar sobre política. Só que o desespero aumentou porque a conclusão que eu cheguei é que muita gente sabe sobre política. Mas quanto mais eu sei sobre política, mais nervoso eu fico. Porque eu sei dos, sabe, dos meandros da corrupção. Mas a coisa não muda. Então dá um desespero, assim, sabe, um senso de impotência. E o Skank já cantava, né, anos atrás. A nossa indignação é uma mosca sem asas. Não ultrapassar a janela de nossas casas. Beleza, ela ultrapassou a janela das nossas casas. A gente foi pra rua, mas a coisa não mudou. Por isso que eu tô, assim, meio com essa manifestação agora, sabe, do dia 15 de março. Estou gravando esse vídeo aqui no dia, eu não sei, numa quinta-feira antes do dia 15. No dia 10 de março, tá? E as manifestações lá vão acontecer no dia 15. A sensação que eu tenho é que essa marcha contra a corrupção, essa marcha a favor do impeachment da Dilma, ela vai ter o mesmo efeito que marcha pra Jesus. Ou seja, tire sua conclusão. E eu posso estar errado, e eu quero estar errado, na verdade. Eu quero que você venha jogar na minha cara, daqui a três meses, Biba, esse teu vídeo aí, ó. Pato falou, tu não botava fé. Olha aí o que aconteceu com o Brasil. Né? Mas também, enfim, eu quero estar errado. Essa que é a questão. Mas, poxa, sabe, primeiro que essa... Ó, a nossa ignorância política, ela ainda continua. Porque a gente só papagueia o que a gente ouve de um outro cara. A galera pedindo impeachment. O impeachment, poxa, o processo de impeachment tá valendo um pouco. Cara, não é ir lá pra rua e a Dilma sai no dia seguinte. Sabe? Meu, se as pessoas que estão no poder não votarem, não colocarem lá em votação na Câmara o impeachment, não vai acontecer. E outra, Nós já fomos pra rua uma vez. Eles ficaram com medo, mais ou menos, lá em 2013. Mas nada mudou. Será que nós vamos intimidá-los agora? Ainda mais que parece que tá bem dividido mesmo. Eu vejo pela internet que uma galera quer ir, outra galera acha que é bobiça ir. E em 2013, pelo menos, tinha uma certa unanimidade da massa. Mas agora não. Agora eu vejo que tá bem dividido, né? 15 de março eu vou, 15 de março eu não vou. Então, assim, eu acho que esse não é o caminho. Ah, mas nós vamos pra rua mostrar nossa indignação. E beleza, o Temer vai assumir, não é tudo aquilo. Mas pelo menos a gente passa um recado pro presidente e tal, que o povo talvez passe. Olha aí, quem sabe passe. Mas eu não sei, a gente já botou medo, a gente já tentou botar medo neles uma vez e não deu muito certo. Opa, bati na câmera. Caramba, tinha assim, ó. Eu lembro daquela cena linda, né? Lá o Planalto tomado pela galera berrando e tal. Pô, foi lindo, me emocionei. Mas e aí, não mudou nada. Esse é o meu medo. De ir pra rua de novo e fazer papel de palhaço. Não, Bibo. Nós temos que... Gente, eu não sou contra quem vai lá manifestar. Meu, tem que ir a um direito constitucional seu. De ir pra rua, né? De maneira decente. Igrejas que estão apoiando. Meu, beleza. Se a sua consciência política permite esse tipo de coisa, vai lá, manda bala. Mas eu tô só dizendo pra vocês que eu tô em dúvida com essas manifestações. Porque eu acho que, pelo pouco que eu andei lendo sobre política, ouvindo quem entende política, o caminho deveria ser um pouco diferente. A gente não devia só ir pra cima da Dilma. Tudo bem que ela pode estar fazendo coisas erradas e tudo mais, né? Só que, assim, primeiro, é errado também os petistas que a defendem, assim, sabe, de maneira cega. Não. Na verdade, são os petistas que deveriam ir pra cima da Dilma e cobrar dela. Assim como eu. Eu deveria lembrar pra quem eu votei pra senador e deputados e começar a cobrar deles. Pô, cara, nós precisamos... Eu te coloquei aí pra me representar. Mas não, a gente nem lembra em quem votou pras deputados, pras senadores. E esses caras são importantes também pra política do Brasil. Então, nós deveríamos cobrar mais as pessoas que nós votamos. Então, eu só tô aqui pra compartilhar esse meu medo. E eu acho que o caminho que a gente tá tomando, sabe... Eu não sou... Eu acho que a Dilma... Eu tô com medo, de certa forma. Eu vejo uma crise. Amigos empresários que estão reclamando. Eu sei que existe uma crise aí no Brasil. E que talvez tirar a Dilma, né, possa melhorar o mercado econômico e tal. Não sei. Eu tô aqui agora. Eu estou papagaiando o que ouço por aí. Porque ninguém sabe. Essa que é a verdade. Mas eu só fico pensando. Eu tô em dúvida quanto a essa marcha aí contra a corrupção. É beleza. É legal marchar contra a corrupção. Mas me parece muito fácil ir lá pra rua, sabe... E mostrar indignação. Daí é oportunidade pra galera quebrar também um monte de coisa e tal. Você sabe que isso vai acontecer. Eu acho que o caminho, sabe... Ele começa com as crianças. Uma politização desde cedo. Sabe... Levar a política um pouco mais a sério. E nós aprendermos a cobrar dos nossos políticos. E isso a gente não sabe fazer. A gente pega e centraliza tudo na Dilma. Como se ela fosse a grande culpada. Pode ser. Como disse no começo, eu não entendo bolhufas de política. Mas eu não sei. Tem mais gente corrupta lá dentro. E parece que passa meio batido e tal. E a gente tem que aprender a cobrar. E eu acho que eu deveria começar a cobrar pras pessoas que eu votei. Elas devem tomar uma posição. Elas devem me auxiliar. Elas devem me representar lá no Congresso. Então tá aí. E você? É a favor da marcha aí contra a corrupção? A favor do impeachment? Você foi? Você vai? E me ajude. Me ajude a entender um pouco mais essa questão política. E não entrar no desespero, sabe... Porque às vezes a vontade mesmo é esperar o mês de abril e... Vingadores, Era de Ultron, Game of Thrones, Velozes e Furiosos... E por aí, velho. E por aí, velho.